Eu não poderia ser um homem mais feliz que eu sou hoje, porque eu tenho você agora, você me faz bem, você me conforta, você pra mim é aquele sentimento de lar, de estar sempre bem, aquele sentimento gostoso de quando chega em casa, eu tenho você, é carinho, afeto, você é perfeita. Prefeita de que cidade? Ô caralho, velho. Porra. Desculpa, mas você falou prefeita. Eu falei prefeita, velho. Falou prefeita mesmo, me desculpe. Mas não tem problema. Eu também te amo. Oi? Pode ser a prefeita do meu coração, dona. Ele não entende que ia ser um top com decote? Aí ele mudou de ideia, foi? Dona, gestura do meu coração. Faz parte. Você falou, eu escutei prefeita, mas foi perfeita. Uau.